Ei, esse é o DJ RTS, piranha, segura mais uma, porra Ei, esse é o DJ STDZ, o terror da concorrência, caralho E piranha, sei que tu gosta, mas não é os velhos da lancha Vai fuder só com o rabo Vai fuma, canque, portada e toma, arroia o salo Vai fuma, canque, portada e toma, arroia o salo Vai fuma, canque, portada e toma, arroia o salo Vai fuma, canque, portada e toma, arroia o salo Vai fuma, canque, portada e toma, arroia o salo Vai fuma, canque, portada e toma, arroia o salo Ei, esse é o DJ RTS, piranha, segura mais uma, porra Ei, esse é o DJ STDZ, o terror da concorrência, caralho E piranha, sei que tu gosta, nós não é os velhos da lancha, vai fuder só com o rabo Vai fuma canque, portada e toma royal sal Vai fuma canque, portada e toma royal sal Vai fuma canque, portada e toma royal sal Papi lá, sei que tu gosta, 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 papi lá, 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 papi